Se você é fã de tecnologia, de ciência, empreendedorismo, fique atento, porque vem notícia boa agora. Começa hoje, em Brasília, mais uma edição da Campus Party. E o tema desse ano é astronomia. Vamos pra lá? Vamos ao vivo? Carolina Ravelo tá lá e vai contar pra gente quando abrem os portões, o que tem de novidade na edição desse ano. E já vi que a turma acampada já chegou também, né, Carol? Pois é, Neila, nós viemos agora pra área de camping, porque várias pessoas de todo o Brasil já estão chegando por aqui, numa negarrincha, onde acontece a sexta edição desse evento aqui em Brasília, que é o maior evento voltado pra essa área de tecnologia, ciência e empreendedorismo. Eu vou aproveitar que a gente tá ao vivo pra mostrar pra vocês a estrutura dessa parte onde os campuseiros ficam, porque a expectativa é de quase 3 mil pessoas vindas de todo o Brasil. Neila, eu vou aproveitar, inclusive, que tem um rapazinho aqui pra tentar falar com ele ao vivo. Bom dia, estamos ao vivo aqui no DF Noir. Me conta o seguinte, de onde você veio, como que é seu nome? Bom, meu nome é Arthur, eu vim de Goiânia. Arthur, é a primeira vez que você vem no evento da Campus Party? Não, eu já vim na de São Paulo também, na de Goiânia. Teve duas vezes que eu fui também. E eu gosto muito de vir nessas, nas Campus Party de todo o Brasil. Se tiver, eu tô indo. Vai rodando o mundo, então. Rodando o mundo, exatamente. E o que mais te atrai, o que te faz vir pra esse evento? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente aprende aqui é conhecer pessoas, né? A gente tem oportunidade de conhecer muita gente, inclusive na área que a gente estuda, né? No caso, que é a área de tecnologia, robótica. Hoje, eu vim na Campus Party justamente pra aprender um pouco mais de robótica e inteligência artificial. E aprender e conhecer gente também, né? Nessa área. Você estuda nessa área, então? Isso, eu faço engenharia de controle automação no IFG. Que massa. E olha só, Neila, tem toda uma estrutura que eles chegam por aqui. Já tem essa barraca pra vocês. Então, vocês trazem o colchão e os itens essenciais aí, sua bolsinha, sua mala. É, a gente também traz um pouquinho de comida, né? Pra gente lanchar durante a Campus também. Porque aqui em Brasília, tudo parece meio muito longe. Então, a gente também traz um pouquinho de comida em casa, de casa. Maravilha. Bom evento pra vocês, viu, Arthur? Obrigado. Obrigada pela participação aqui no DF no Ar, Neila. E eu vou dar uma voltinha com vocês, porque nós já subimos um andar, tem outro andar. Tudo com barraca pra poder receber esses alunos, esses estudantes e participantes do evento. Lembrando que eles já estão chegando por aqui, só que é aberto ao público a partir de amanhã, viu, Neila? Vou devolver pra vocês, que aí a gente vai conversando aqui enquanto nós estamos nesse espaço aqui, que é o espaço onde os campuseiros estão ficando, viu? Ó, tem uma moça passando ali e ela cabe na minha pergunta. Tem ala feminina e masculina ou é todo mundo misturado? Como é que é essa festa aí de tecnologia? Essas pessoas, elas vão pra aí? É um momento que eles aguardam, juntam um dinheiro pra se encontrar? Porque é muita inovação, tem muita novidade, muita troca de experiência, né? Vale a pena. E ficar acampado é o mais animado. É misturado as alas ou é dividido? Vou descobrir isso aqui agora, viu, Neila? A gente te filmou passando de mala e cuia, chegando pro evento. Você é de onde? Bom dia. Eu sou de Belém do Pará. Olha só, aqui a área é separada? Fica uma pro lado, mulher pro outro? Ou é tudo junto e misturado? É tudo junto e misturado, pelo visto. É a minha primeira vez com camping. Eu não tinha tido essa experiência ainda na Campus Party. Eu já tinha ido na edição em Manaus e é a primeira vez que eu tô vindo em camping. Tá animada? Tô, bastante. Chegando agora? Chegando agora. Fica até domingo? Fico. Vou ficar até domingo, sim. O que que te trouxe aqui pra Brasília, pra esse evento, que é a sexta edição que acontece aqui? Eu fui selecionada como palestrante. Eu também tô como líder de comunidade. E a gente fez uma ação legal. A gente veio aqui, tá vindo aqui com uma galera boa lá de Belém. E então a gente veio por sede de conhecimento, né? E também pra estar se divertindo, né? Por aqui. Que legal. Boa viagem. Aproveita. Seja bem-vindo à Brasília. Obrigada. Olha só, Neila. A gente mostra pra vocês porque os estudantes, os participantes, eles estão chegando e pelo que eu entendi aqui conversando com o pessoal e com o diretor aqui da Campus Party, eles dividem de acordo com a ordem de inscrição. A gente vai aproveitar pra falar ao vivo com o diretor de inovação da Campus Party, que é o Ricardo. Ricardo, obrigada pela participação cedinho aqui no Def Noir. É isso mesmo? Como que funciona a divisão aqui desse espaço pros campuseiros? Bom dia. Bom dia. Bom, esse espaço especificamente onde nós estamos é a grande cidade da Campus Party, né? O Camp, onde todos ficam acampados. São vários níveis aqui que a gente organizou pra que as pessoas pudessem ter conforto, todas as questões de acessibilidade. Então a gente tem os outros dois espaços, que é a Arena, né? Onde acontecem os grandes conteúdos e a Área Aberta, que é o espaço onde todas as pessoas podem participar de forma gratuita do evento. E tem muita novidade legal nesse ano, né? Exato. Uma das grandes novidades, o nosso palco principal, ele passou a ser um palco 360. Então as pessoas que estão dentro da Área Aberta podem participar das palestras, das grandes discussões que são feitas nesses palcos, né? Historicamente esse palco sempre ficava dentro da Arena. Então pela primeira vez na Campus Party o público, tanto na Área Aberta quanto da Área Fechada, vão poder assistir todos os conteúdos principais que vão acontecer durante a Campus Party. E se tem uma coisa que tem aqui na Campus Party é conhecimento, né? Mais de 500 palestrantes vão passar por aqui nesses dias? Exato. Ao longo dos 5 dias, mais de 500 palestrantes, 12 horas de conteúdo por dia. Ou seja, tem conteúdo dos grandes destaques, né? Hoje se fala muito de inteligência artificial. Então trazemos essa pauta. Falamos muito sobre sustentabilidade, inovação. Ou seja, todo mundo que quer, de fato, se conectar com esses assuntos, podem vir pra Campus Party durante esses dias que vão ter experiências incríveis. E eu fiquei sabendo que tem uma tecnologia no teto e nas paredes do estádio. Como é que vai funcionar isso? Exato. Aí tem algumas coisas que são surpresas que só pra quem quiser e vai vir aqui na Campus Party vai conseguir entender um pouco dessas experiências novas que a gente tá promovendo. É realmente uma experiência, né? Porque falando assim eu não consigo nem imaginar. Tem que estar aqui pra viver esse mundo, né? Exato. E aí, principalmente pelos 50 anos do planetário, muitas temáticas atreladas à astronomia, muitas experiências com relação a o que pode acontecer no espaço, as pessoas vão poder experimentar aqui dentro da Campus Party. E qual que é a expectativa de público aqui pra vocês? Porque a gente sabe que o evento lota. Exato. A Campus, historicamente, ela sempre consegue arrastar a multidão. Tem uma expectativa em torno de 100 mil pessoas no nosso espaço aberto, gratuito, 10 mil campuseiros que vêm pra dentro da arena. E nesse espaço aqui são 2.500 corajosos que vão acampar durante os 5 dias de evento. E só pra gente finalizar, diretor, faz o convite pro pessoal, é aberto ao público, é de graça? Como é que funciona? Exato. Bom, convite pra todo mundo de Brasília que vem aqui pro estádio a partir de amanhã, né? Dia 28, a nossa área aberta tá gratuita até o dia 31. Tem muito conteúdo, o evento é acessível pra todos os públicos. A gente quer, de fato, que vocês se conectem aí com todas essas temáticas que a Campus trabalha. Maravilha, Ricardo. Obrigada pela participação aqui no DF No Ar. Então é isso, Neila. Evento aberto ao público, gratuito. Basta vir aqui no Mané Garrincha, que é até domingo, dia 31, viu? Maravilhos. E os acampados aí, os campuseiros, já trazem o clima desse encontro. Muito bom.